Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sauda a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que está a sua noite aí? Está fria? Está chuvosa? Como é que está aí? Tudo bem? Pessoal, saiu uma matéria muito bacana aqui, das novas regras para o ano que vem. As mulheres serão prejudicadas. Nós vamos falar de tudo agora. Tudo bem aí? Boa noite a todo mundo que está aqui curtindo, compartilhando. Sabadão, novas regras vão mexer com o orçamento dos aposentados e pensionistas do INSS a partir de 2022. Prazo da prova de vida vai mudar também. Limite para consignado. Cálculos de aposentadoria sofrem alterações. Olha que vídeo completo aqui que você vai ter agora, hein? Olha só, muita coisa boa. Tudo bem aí? Você já curtiu, já compartilhou? É? Muito obrigado, viu? Por você sempre estar aqui comigo. É um prazer imenso, pessoal, estar com você aqui, né? Novas regras vão mexer com o bolso dos aposentados e pensionistas do INSS para o próximo ano, que já é agora, né? O próximo ano. Tem um mês e um pouquinho só pra acabar, né? Isso vai ocorrer em consequência das mudanças da reforma da Previdência, do reajuste do salário mínimo e medidas provisórias aprovadas. Essas alterações foram feitas na data para realizar a prova de vida. Novos limites para a contratação de crédito consignado e maior contribuição ao INSS. Tem tudo que você precisa aqui, pessoal, pra daqui a pouco, pro ano que vem. Prova de vida, hein? Prova de vida vai mudar. Tá? E agora? Como vai ser? Você vai saber de tudo agora. O crédito consignado, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, teve seu limite aumentado. A partir de 1º de janeiro, esse limite voltará a ser 30%. A partir do dia 1º de janeiro, seu limite será de 30%, mais 5% do cartão, viu? Que é o RMC, o 5%. Você sabe. O 5% do cartão, né? E o período de carência de 4 meses para novas contribuições irá cessar. Olha, então, pessoal, essa carência aí, ó, de 4 meses, de 120 dias, ó, vai acabar também. As mulheres serão as mais atingidas com relação à aposentadoria em 2022. Isso porque elas, com 30 anos de contribuição, terão que ter idade mínima de 57 mais 6 meses. Que todo ano agora vai aumentando, né? Então, as mulheres terão que ter idade de 57 mais 6 meses. Já os homens precisam ter 35 anos de contribuição e idade mínima de 62 anos, mais 6 meses. Com essas regras, a cada ano há um aumento de 6 meses de idade mínima. Então, começou a valer, hein? Agora, todo ano vai subir 6 meses. Pensa bem, pessoal. Onde nós vamos parar daqui a pouco, para se aposentar, tem que ter 200 anos, né? Também houve modificação se a aposentadoria for por pontos. Vamos explicar tudo agora, pessoal. A partir de janeiro, né? Crédito consignado. Eu coloquei tudo aqui para não esquecer de nada. Confira as mudanças. A medida provisória 1006 de 2020, aquela que nós lutamos tanto, né? Dos 5%, né? Foi reeditada para este ano e trouxe algumas mudanças. A mudança na margem do crédito consignado foi aplicada de 35 para 40. Contudo, a partir de 1º de janeiro de 2022, vai mudar. Com as alterações deste ano, até 31 de dezembro de 2021, teremos 35% de consignado, mais 5% do cartão que gera o RMC, que muita gente não sabe, né? Já a partir do 1º de janeiro de 2022, que é agora, as regras do consignado voltam ao modelo tradicional do programa com 30%, pessoal, para empréstimo e 5% do cartão. O cartão não mexeu nada, né? Na verdade, nem deveria existir este cartão, porque ele é uma armadilha. Carência. Até dezembro de 2021, os trabalhadores podem pedir a suspensão das parcelas dos novos contratos por 4 meses. Bloqueio e desbloqueio. Nova mudança, hein? Bloquear para novos empréstimos. O empréstimo consignado do INSS tem como objetivo oferecer recursos para os aposentados e pensionistas. Porém, muitos estão enfrentando dificuldades com desconto sem permissão. É o roubo de margem conhecido aí, né? Diante dessa situação, o INSS estabeleceu novas regras para o bloqueio e desbloqueio. Olha a mudança. Agora será permitido o bloqueio e desbloqueio por meio do site Meu INSS. Olha. Para deixar mais seguro o sistema, será exigido o envio de documento oficial com foto pelo Meu INSS. A identidade, né? A identidade aí já resolve. Antes, o envio do documento era opcional. Agora é obrigatório. A apresentação do documento também passa a ser obrigatória nos atendimentos presenciais. Então, você que vai aí agendar, se não levar o documento, agendar presença física nas unidades. Em caso de não conseguir bloquear e desbloquear o empréstimo do Meu INSS, o aposentado poderá realizar a operação pela central telefônica 135. E agendar o atendimento presencial. Prova de vida mudou. Mês de aniversário. Vixe, e agora? Como vai ficar, hein? Devido a uma portaria baixada pelo INSS, a prova de vida em 2022 terá um novo calendário. Olha, pessoal. Olha que a coisa está mudando. Eu estou te falando que precisa ter o telefone na mão, com internet, sempre. Olha aqui. A partir de janeiro de 2022, a data para realizar o procedimento será no mês de aniversário dos beneficiários. Olha só que maravilha, hein? Você gostou do dia do seu aniversário? Eu acho que é bom, pessoal. Eu acho que é bom porque não tem esse negócio de, ah, vou convocar, mudou. O dia do seu aniversário, tranquilo, né? Eu acho que fica melhor. Ninguém esquece. A obrigatoriedade da prova de vida continua suspensa até o fim de 2021. Então, não é obrigatório fazer até 31 de dezembro. Pessoal, eu fiz um resumo de tudo que vai acabar até 31 de dezembro. Então, preste atenção. Ano que vem muda tudo. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, até dezembro o processo não é obrigatório. E os bloqueios nos benefícios não podem ser feitos pelo INSS. O serviço pode ser realizado no guichê de atendimento do caixa eletrônico ou pela internet. Aqueles que possuem a biometria cadastrada podem fazer a comprovação no caixa eletrônico por meio de qualquer transação bancária. Outra opção é o processo online. Porém, essa função só está disponível para quem tem biometria cadastrada no Tribunal Superior Electoral TSE ou DETRAN. Além disso, todos os dados cadastrais precisam estar atualizados e é necessário autorizar a execução da prova na plataforma escolhida. Veja abaixo o passo a passo. Acesse a plataforma. Selecione a opção Prova de Vida. Olha, realize o reconhecimento facial por meio de fotos conforme orientações. Na sequência, anexe uma foto do documento de identidade oficial. Informe o número do título eleitor. Aguarde pela análise e validação do procedimento. Será gerado um comprovante de realização de prova de vida. Olha aqui o passo a passo. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete etapas. Não precisa se preocupar. Isso aqui você não precisa se preocupar. Sabe por quê, pessoal? O próprio sistema, pessoal, o próprio sistema, na hora que você clica, ele já vai te dando, né, pessoal? Na hora que você clica aqui na plataforma do meu INSS, olha lá, selecione Prova de Vida. Vai estar lá o nome, Prova de Vida. Você clica, né? Depois realiza o procedimento facial. Aí vai te enquadrar a sua foto. Você vai tirar a foto e vai gerando, gerando. Vai ser muito mais fácil, pessoal. As pessoas têm medo de tecnologia, mas não precisa ter medo. É melhor. É melhor que evita fraude. Essa também é opção. Opção não, né? Essa nova modalidade não é opção. Agora é, a partir do ano que vem, é sobre o aniversário da pessoa. Eu gostei também. Claro que eu gostei. Esse ano, pessoal, esse ano, o ano passado, mudou o tempo inteiro, Prova de Vida, né? Agora até 31 de dezembro está suspenso. Mas pelo menos no dia do seu aniversário, você sabe que até o seu aniversário, eu acho que ficou muito bom. Então, parabéns aí por essa atitude de mudança, né? Pessoal, muitas mudanças estão por vir, né? Agora já, né, pessoal? Um mês e um pouquinho. Você precisa estar atento. Porque suspende, pessoal. Prova de Vida, por exemplo, muita gente terá aí suspenso, pessoal. Por quê? Por não assistir internet, pessoal. Por assistir vídeo, olhar na internet. Não sabe de nada, pessoal. Então, você que está ligado com nós aqui, pessoal, eu te garanto uma coisa. Bem informado você fica. Golpe você não toma. Sempre com informações atualizadas e sem mentira para você. Você precisa estar ciente, pessoal, de tudo que se passa, né? No dia a dia para você não perder. Muita coisa está mudando, hein? Muita coisa está mudando e tudo está indo, pessoal, para o celular, né? Muita coisa está indo e vai tudo, né? Vai tudo agora para o celular. Até banco digital nós já temos. Então, pessoal, fique sempre conosco que nós vamos, desculpa, sempre te orientar. Eu vou pedir você, pessoal, que é... Dê o joinha aqui embaixo. Dê o joinha aqui. Curta, compartilha. Agradecer a vocês que estão aí comentando. Todo mundo, né, pessoal? Pessoal, eu vou pedir desculpas a vocês porque hoje, sábado, eu não pude estar pessoalmente com vocês. Sabe por quê? Porque nesse momento agora, né, que você está assistindo, que você está assistindo, eu estou sendo... é... é... participando do Miss Linhares. E eu vou estar lá no jurado, escolhendo a Miss. Eu vou mandar foto para vocês no Instagram, tá? Então, por isso que eu não estou aqui pessoalmente com vocês. Mas vocês sabem que eu sempre estou. E amanhã, domingo, estarei com vocês ao vivo às 20 horas, se Deus permitir, tá bom? Eu vou pedir você que curta, compartilha, que Deus esteja nos seus lares todos os dias te abençoando, tá bom? Vamos torcer que dê tudo certo. Um beijo. Fica todos com Deus.